De acordo com uma matéria do Globosport.com, apenas 2% das equipes que já disputaram a 4ª Divisão Nacional conseguiram chegar à elite do futebol brasileiro. Então, desde 2009, a primeira edição da Série D foram em torno de 267 clubes participantes e desses, apenas 6 conseguiram ascender ao topo. E no vídeo de hoje, irei justamente contar quais são as equipes que conseguiram sair da última divisão até a elite nacional. Eu sou Emerson Inoue e bora lá comigo. Vamos começar com um dos clubes mais amados do nosso país, a Chapecoense. O ano era 2009 e a Chapecoense disputava a primeira edição da 4ª Divisão Nacional. Em sua estreia, eles acabaram sendo eliminados para a equipe do Macaé do Rio de Janeiro na semifinal. Porém, mesmo com essa eliminação, eles conseguiram o acesso para a Série C. Juntamente com o Macaé, a Lecrim do Rio Grande do Norte e também do campeão daquela edição, o São Raimundo do Pará. Tanto em 2010 quanto em 2011, eles não conseguiram o acesso para a Série B. No ano de 2010, a Chapecoense até fez uma bela campanha, pelo menos na 1ª fase, terminando na 2ª posição do seu grupo. Agora, chegando mais ou menos nas quartas de finais, eles acabaram sendo eliminados para a equipe do Ituiutaba, o atual Boa Esporte. Em 2011, em mais uma tentativa para o acesso à Série B, eles fizeram novamente uma belíssima 1ª fase, só que agora terminando na 1ª posição. Só que, na 2ª fase, eles acabaram eliminados. E, finalmente, o ano de subida foi em 2012, quando conseguiram chegar às semifinais daquela competição. Mas acabaram eliminados para a equipe do Oeste de São Paulo, porém com a vaga de acesso para a Série B já garantido para o próximo ano. Então, em 2013, começa um novo processo em sua jornada, que seria a sua estreia pela Série B, uma competição muito mais difícil de ser disputada. E, além disso, teria pela frente a equipe do Palmeiras, que estava na mesma agremiação naquele ano. E, por incrível que pareça, a Chapecoense conseguiu terminar justamente na vice-colocação, atrás da equipe palmeirense, que era considerado por todos como o bicho-papão daquele campeonato. E, assim, conseguiu o tão sonhado acesso à Série A. Atualmente, a Chapecoense está disputando a Série B. Continuando, ainda no estado de Santa Catarina, temos a equipe do Joinville, que começou a sua jornada em 2010 voando na Série D, terminando na primeira colocação do seu grupo. Porém, nas quartas de finais, acabaram eliminados para a equipe do América de Amazonas, que conseguiu chegar à final e acabou terminando na vice-colocação. Porém, o Joinville, dando uma de Fluminense, pediu para que o América fosse julgado por uma escalação irregular do jogador Amaral pela primeira partida das quartas de final, alegando que o jogador estava sem contrato com o clube. Venceu o caso e ainda herdou a vaga de acesso à Série C da equipe amazonense. Em 2011, em sua estreia na Série C, como um passe de mágica, conseguiram se sagrar os grandes campeões daquela edição. E um parênteses, na decisão, eles destruíram a equipe do CRB com o placar agregado de 7 a 1. E automaticamente conseguindo o acesso à Série B. Em 2012, na sua estreia da Série B, ficaram apenas na sexta colocação, porém, em questão de pontuação, ficaram muito longe do acesso. Em 2013, foi totalmente diferente. Mesmo ficando na mesma posição na sexta, eles acabaram ficando apenas um ponto do seu grande objetivo, que era o acesso à Série A. Finalmente, 2014 chegou e uma campanha fantástica. Conseguiram, além do acesso, o título da Série B daquela edição. Atualmente, se encontra sem divisão nenhuma. Foi muito rápido o seu acesso, porém, o seu regresso foi tão rápido quanto. Após decisões muito precipitadas e planejamentos muito mal elaborados feitos pela diretoria. Continuando ainda no Sul, só que dessa vez no estado do Rio Grande do Sul, temos a equipe do Juventude, que em 2013 estava disputando a última divisão do Campeonato Nacional, que era a Série D. Finalizou a fase de grupos como líder. Nas oitavas, passou por Londrina. Nas quartas, pelo Metropolitano. Na semifinal, pela equipe do Tupi. Porém, na final, acabou sendo eliminado para a equipe do Botafogo da Paraíba. Porém, já com acesso garantido, que era o seu grande objetivo. Na Série C de 2014 e 2015, até fizeram boas campanhas, porém, não conseguiram a classificação para a fase seguinte. Em 2016, conseguiram a classificação na Rapa, na quarta posição. Na fase seguinte, na fase eliminatória, conseguiram eliminar a equipe do Fortaleza. Porém, na fase seguinte, na semifinal, eles acabaram sendo eliminados para a equipe do Boa Esporte. Mas, mesmo assim, conseguindo o acesso para a Série B, novamente na Rapa. Na Série B de 2017, fica apenas na nona colocação. Então, permanecem na próxima temporada na mesma. Em 2018, ainda na Série B, acabam fazendo uma péssima campanha, terminando na penúltima colocação daquele campeonato. E, além disso, dando um passo para trás da sua sonhada meta. Assim como no Arco e Flecha, onde você deve esticar para trás para conseguir chegar o máximo à frente, ocorreu justamente com a equipe do Juventude. No ano de 2019, o Juventude lidera o seu grupo na Série C, passa por Imperatriz, mas acaba eliminados para a equipe do Náutico na semifinal. Então, conseguindo pelo menos o acesso para a Série B do próximo ano. Em 2020, com muita força de vontade, finalmente consegue o seu retorno à Série A, terminando naquela temporada na terceira colocação da Série B. Atualmente, o Juventude está jogando a segunda divisão do futebol nacional. Indo agora, para a jornada de um nordestino, temos o tradicional equipe do Santa Cruz, que, no ano de 2011, estava disputando a Série D. E, naquela temporada, eles fizeram uma belíssima primeira fase, terminando na segunda colocação do seu grupo, atrás apenas do Santa Cruz. Não, não foi um erro de edição. É o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Na fase eliminatória, eliminou Curipe, Treze e Cuiabá, mas, na final, acabou perdendo para a equipe do Tupi, que, mesmo com esse revés, eles conseguiram o acesso à Série C do próximo ano. No ano de 2012, agora na Série C, fizeram uma campanha bastante meio de tabela, terminando na sexta posição do seu grupo, o Grupo A. No ano seguinte, voltaram com tudo, pegaram a primeira colocação do seu grupo, na fase eliminatória, eliminou Betim Luverdense, e, na final, vencendo a equipe do Sampaio Correia, e se consagrando o grande campeão da Série C daquela temporada. Em 2014, na sua estreia da Série B, faz apenas uma campanha mediana, ficando na sexta colocação daquele campeonato. E, finalmente, em 2015, foi o ano do tão sonhado retorno à Série A. Terminaram na segunda colocação, atrás apenas do grande Botafogo. Atualmente, o Santa Cruz está jogando a Série D. Continuando ainda no Nordeste, mais especificamente no estado de Alagoas, onde temos o gigante CSA, que, em 2016, localizava-se na Série D. Passou em primeiro do seu grupo, na fase eliminatória, eliminando Parnaíba, Autos, Ituano, São Bento, porém, na fase final, acabou perdendo para o Volta Redonda, mas conseguindo o seu acesso à Série C do próximo ano. No ano de 2017, já na Série C, fizeram uma campanha melhor ainda do que da temporada passada. Nas eliminatórias, eliminaram a equipe do Tombense, venceu a equipe do São Bento novamente, e, na final, conseguiram, dessa vez, uma vitória para cima da equipe do Fortaleza, se tornando os grandes campeões da Série C da temporada 2017. Em 2018, surpreende novamente e finaliza aquela temporada na segunda posição, atrás apenas da equipe do Fortaleza. Ou seja, conseguindo também o acesso à Série A. Atualmente, o CSA está jogando na Série C. Outra equipe que conseguiu esse feito foi a equipe do Cuiabá, que, em 2011, eles estavam na Série D. O Cuiabá, naquela época, ainda era considerado uma equipe muito novata, apenas 10 anos de existência. Se sagrou o líder do seu grupo nas eliminatórias, vencendo Sampaio Correia e Independente, mas nas semis acabando eliminados para a equipe do Santa Cruz. Mesmo assim, conseguindo o seu acesso juntamente com o Santa Cruz, o Oeste e o Tupi, que foi o grande campeão daquela temporada. De 2012 a 2014, disputaram a Série C e quase rebaixaram em todos esses anos. Em 2012, ficou por conta do saldo de gols. Em 2013, pelo mesmo motivo, saldo de gols. Em 2014, até deu para dar uma respirada. Agora, de 2015 a 2017, ficaram apenas no meio da tabela. Em 2015, finalizaram na sétima posição. Em 2016 e 2017, terminaram na sexta posição. Até que, finalmente, a equipe começa a engrenar no ano de 2018. Terminam na terceira posição do seu grupo. Na fase eliminatória, despacha Atlético Sorocaba Botafogo de São Paulo. Porém, na fase final, acaba perdendo para a equipe do Operário do Paraná. Mas, mesmo assim, conseguindo o seu acesso à Série B. No ano de 2019, na sua estreia pela Série B. Até que, não faz uma campanha tão ruim assim. E termina na oitava colocação. Até que, em 2020, consegue fazer a tão sonhada campanha para o seu acesso à Série A. Mesmo terminando na quarta posição. Ou seja, a última colocação para conseguir essa vaga. E, desde então, é a única equipe desta lista que ainda permanece na Série A. Para vocês chegarem até o final deste vídeo, irei deixar mais dois vídeos aqui do lado relacionados à curiosidade do futebol. Clique neles. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever neste canal. Eu sou o Emerson Inô e até o próximo vídeo. Tchau!